Ok, estamos aqui no município de Barra Velha, no bairro Itajubá, Itajuba, Itajuba, aqui avenida Itajuba Aqui eu vou dar uma volta, aqui ó, chama-se Pedras Brancas, o nome do bairro Vou dar uma voltinha aqui, ó, duas pedras brancas, ali tu vai ver o mar, fizeram um deck ali bonito Aqui em Barra Velha, na parte sul, sul do município Eu tenho um vídeo exclusivo aí, tá? Tu pode dar uma olhadinha depois Eu mostro as pedras, tudo esse tipo, o que é pedras brancas e pretas? Brancas e negras Ali tem uma estátua do sofista Aí o que a gente mostra pra vocês aí? Escapou do carro, tá? Deve mostrar o mar Aqui, no lado esquerdo, tem restaurante Está lotado, gente, o restaurante ali está bem ocupado Olha como é que é o restaurante aí, ó Aqui não é praia, tá? Aqui é um costão, ó, costão porque tem pedra Tudo isso aí na frente aí é Barra Velha Tudo Barra Velha Fizeram esse restaurante bonitão aí, estacionamento Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Agora observe aqui, gente O que é pedras negras e brancas Olha só a referência ali Está vendo? Interessante Isso é uma coisa natural Como é que pode, gente? Transformar aquela pedra branca e preta Por isso que é isso aí Criei uma espuma ali Uma ilha, não Praia do Como é que é o nome daquela praia? Esqueci Vê como você diferencio bastante as pedras ali Pedra branca e negras Como é que pode isso? Como é que a natureza tem isso? Interessante, cara Olá, gente Aqui vamos pegar essa trilha aqui, ó, e vamos ver ali a Praia do Sole, tá? Aqui mesmo nas plantas negras e brancas. Aqui vamos lá. Olha o que que o mar traz, gente, ó, os rios jogam no mar e depois vem tudo aqui, ó, tudo isso aqui é entulho, gente. É só tirar, né, dá pra aproveitar muita coisa como lenha aí, ó. Então, vamos lá. Siga a trilha e prepare-se para contemplar o encontro dessas rochas, tá vendo? É isso aí, cara, aqui, ó. Aqui devia ter um mirante pra gente ver ali as duas pedras ali, ó. Seja simples, seja grato, ame o mar. Aqui, ó, tá vendo? Tá entendendo, ó, tá entendendo por que que é pedras negras e brancas? Ó, turma, turma, aí, aí, tem umas ali, ó. Vai explicar o que que aconteceu aqui com a natureza, né, gente? Isso aqui tem bilhões, né, bilhões de anos aqui, ó. Tchau. 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 Vamos lá. O que quer dizer aqui, localizado no bairro Itajuba, ela é quase que secreta, mas não passa despercebida, tamanha a beleza que reserva. Essa é uma baía que praticamente mudou de paisagem de acordo com as tábuas da maré para compreender o batismo dado ao recanto. Basta caminhar pelo costão, ao lado norte, deslumbrar a coloração das roças. É mágico, é verdade, querido. Muito coisa natural, vai explicar. Seja bem-vindo, pedras brancas e negras, certo? Começa o... Começa... O que é? Conheço o raro fenômeno existente em três países, Canadá, Nova Zelândia e aqui. Moldura que preparamos para você. Olha só, gente. Tem três países que têm esse fenômeno aqui, ó. Interessante, né? Admire, preserve, respeite, proteja, leve seu lixo embora, cuide como se fosse seu. Olha aí, ó. Uma prainha ali, ó. Olha que prainha interessante, gente, ó. Dá para aproveitar, gente. Dá para aproveitar aí, ó. Deixe só pegada, recolhe o seu lixo. Muito bom. Uh-huh. Uh-huh. E aí, Pedro? Por que vocês são brancos assim? Diz aí. Tamanho dessa rocha aqui, cara. Enorme. Elas são tudo rachadas, entende? Não é uma pedra só. Elas são tudo rachadas. Por que elas estão aqui nesse canto de maravilha, cara? E aí, o que vocês estão aqui? E aí, o que vocês estão aqui? Ali está apoiada. E aqui, só esse pedacinho aqui, ó. Essa toneladas e toneladas de pedra. E aí, o que vocês estão aqui? Caramba, que pergunta, né, cara? O que essas pedras estão fazendo aqui, cara? E aí, o que vocês estão aqui? E aí, o que vocês estão aqui? Olha só naquele pedacinho Toneladas Milhões de anos está aí Olha o tamanho da menina Milhões Gostei da prainha, gente Gostei da prainha Bem tranquila, olha só Olha o privilégio daquela casa lá Preto com mar Gostou? É um lugarzinho diferente, né? Diferente aqui em Barra Velha Bem no sul de Barra Velha, né? Interessante essa pedra aí, gente O que ela está fazendo ali? Quem colocou ela ali? Por que está tudo aí? Não tem montanha ali, gente? Não tem montanha Pode ser, ah, tá Caiu lá da montanha Mas não tem É bem tranquilo, vinha aqui, tá? Não tem montanha lá, gente? Não tem montanha, né? 畢 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL